Hoje, com mais um vídeo da série Todos os Significados e Usos de Palavras Complexas e que causam confusão e que tem várias traduções, eu trago pra vocês a palavra set, ok? Eu sei que muita gente tem dúvida, eu já tive várias dúvidas quanto a essa palavrinha de três letrinhas somente, mas nessa videoaula nós vamos desembaraçar, nós vamos esmiuçar todos os significados e usos dessa palavra. Então, vem comigo! Então, pessoal, como foi no vídeo do get, o mesmo vale pro set. Não tem como a gente pegar só um significado, uma tradução e usá-la para todos os contextos, ok? Nós precisamos ver em qual contexto o set está inserido, ok? Nós precisamos olhar quais palavras estão sendo usadas próximas a ele, pra então termos uma ideia de qual significado ele vai ter. Claro que com o tempo, pessoal, praticando o inglês e ouvindo bastante, a gente não vai ficar pensando em todos os significados ou em qual tradução se encaixa melhor naquela frase ou nessa frase, enfim. Ao ouvirmos a frase inteira, já vamos entender o que ele quis dizer ali. Nós vamos entender o papel dele naquela frase, ok? Mas é bom também sabermos todos os seus significados, termos uma ideia geral de todos os seus usos e aplicabilidades pra facilitar o processo mesmo, ok? Visto que é uma palavra muito comum do idioma inglês e que aparece em inúmeras combinações. Então, vamos às possíveis traduções para esse verbo. Bom, pessoal, a palavra set pode ser um substantivo, um adjetivo ou também um verbo, ok? Nós vamos começar como substantivo. Nesse caso, eu separei alguns significados aqui que você pode encontrar. Olha só. Primeiro significado como substantivo. Ele pode significar conjunto, como um conjunto de coisas mesmo, ok? Por exemplo, a set of exercises. Então, um conjunto de exercícios. A set of values. Um conjunto de valores. A set of things. Então, um conjunto de coisas mesmo, ok? E parecido com isso, ele também pode significar jogo, mas não um jogo de partida, de futebol, ou de esporte. Um jogo de coisas mesmo, como um jogo de ferramentas. Então, por exemplo, I bought a new set of tools. Então, I bought a new set of tools. Então, eu comprei um novo jogo de ferramentas, ok? Ou um jogo de talheres, por exemplo. A cutlery set. A cutlery set. Ok? Um jogo de talheres. Pode significar kit também, mas um kit de coisas também, tá? Um kit, um pacote de coisas. Por exemplo, um kit de utensílios de cozinha. Então, a set of kitchen utensils. A set of kitchen utensils. Então, um kit de coisas, de utensílios de cozinha, tá? Pode significar série também, uma série de coisas. Por exemplo, uma série de regras, medidas, normas de uma companhia. Então, por exemplo, The company proposed a new set of rules. A new set of rules. Ok? Série. Pode ser um aparelho também, como um aparelho de televisão. Um aparelho de computador, de home theater, por exemplo. Então, olha só. A TV set. TV set. Aparelho de televisão. Computer set. Computer set. I have a nice computer set at home. Tá? Por exemplo. Então, eu tenho um aparelho de computador muito legal em casa. Pra jogos, de videogame, alguma coisa assim. Tá? Ou a home theater set. Tá? His home theater set is very nice. Ok? O aparelho de home theater da casa dele é muito legal, muito moderno. Beleza? Bom, a sexta tradução para set, como substantivo, pode ser coleção. Tá? Por exemplo, a set of books. Então, uma coleção de livros. A set of stamps. Né? Ou a set of cards. De carta, baralho. Ou até de selos também. Stamps. Tá? Coleção de alguma coisa assim. Ou, na sétima tradução, pode ser um set mesmo. E a gente usa, assim, até em português. Um set. Por exemplo, uma queda de tênis. Uma queda de vôlei. Então, é um set de tênis. Um set de vôlei. Né? Então, a tennis set. Beleza? Então, set. Pode ser set. De queda de esporte. Ok? De alguma partida de esporte. E a oitava e última tradução que eu vou passar pra vocês como substantivo seria cenário. Um cenário de uma peça ou de um filme, por exemplo. Né? Então, a gente até fala set também. Eu já ouvi a gente falando set. Ah, o set daquela peça foi muito bem bolado, muito criativo ou alguma coisa assim. Então, por exemplo. The set for the play is ready. The set for the play is ready. Ou seja, o cenário ou o set mesmo, como alguns preferem, para a peça estar pronto. Beleza? Isso, então, como substantivo. Agora, como adjetivo, ele pode ter alguns significados também. Olha só. O primeiro, eu diria que teria o significado de fixo. Uma coisa fixa. Uma coisa que não seja flexível ou variável. Por exemplo. She had some pretty set ideas. She had some pretty set ideas. Então, ela tinha ideias muito fixas. Ideias muito inflexíveis ou imutáveis. Ela estava certa de que o que ela estava pensando seria, daria resultado. Então, ela não vai mudar de opinião. Então, her ideas are very or pretty, que é um intensificador que eu usei aqui para esse exemplo. Are pretty set. Beleza? Segundo exemplo, segunda tradução que eu vou mostrar para vocês é uma coisa determinada ou determinado. Por exemplo. He gave us a set number of exercises to do. He gave us a set number of exercises to do. Então, ele nos deu um número determinado de exercícios para fazer. certo? Então, determinado. Número três, estabelecido ou definido. Ok? Por exemplo. A set routine. A set routine. Uma rotina definida. Uma rotina estabelecida. Ou a set diet. A set diet. Ok? Uma dieta definida. Legal? Como quarto significado e adjetivo, uma coisa preparada. Ou, no masculino, preparado ou pronto. Ok? Um exemplo. Everything is all set for the party. Everything is all set for the party. Então, tudo está pronto para a festa. Tudo está preparado. Tudo está pronto para a festa. Ok? The weather is set to change. The weather is set to change. Então, o clima, o tempo, está pronto para mudar. Então, fique de olho. Prepare algumas coisas. The bride is set to go. The bride is set to go. Então, a noiva está pronta. Ela está no jeito para ir. Ela está preparada. Ela está pronta para ir. Então, pode ir. Entre na igreja e veja lá seu noivo na frente, lá em cima do altar. Então, the bride... Estou viajando aqui, né? The bride is set to go. She's ready. She's set to go. Ela está pronta. Ela está no jeito para ir. Quinto, tradução. Prescrito. Uma coisa prescrita. Por exemplo, The laws that were set cannot be changed. Então, the laws that were set cannot be changed. Aqui seria como estabelecido, né? Então, as leis que foram prescritas ou estabelecidas não podem mudar, ok? Ou, the set laws, the set laws cannot be changed. Uma outra maneira de dizer essa frase. The laws that were set or the set laws cannot be changed. Pegaram até aí? Tudo bem? E, finalmente, como um verbo, né? Que é o nosso foco do vídeo de hoje e a forma mais usada da palavra set, eu vou te passar 18 significados, pessoal. 18 significados para a palavra set. Então, segura aí. Senta aí no seu sofá, na sua cadeira, bem confortável. Pegue um papel e uma caneta e comece a escrever. Porque o primeiro significado da palavra set como verbo pode significar arrumar ou pôr a mesa. Arrumar a mesa ou pôr a mesa. É um significado bem específico aqui, porque eles dizem assim. Quando alguém faz, arruma, organiza a mesa para um jantar, por exemplo, a gente vai falar set the table. Set the table, ok? Can you please set the table for me? Can you please set the table? Mom, I already set the table. I already set the table. Mãe, eu já fiz a mesa. Eu já organizei a mesa. Então, set pode ser arrumar ou pôr a mesa. Ok? É o primeiro significado. Segundo, colocar ou pôr. Agora não tem nada a ver com mesa, em geral. Colocar ou pôr. Então, olha só. She set the glass on the table. She set the glass on the table. Então, ela colocou o copo sobre a mesa. Ela pôs o copo sobre a mesa. Ela colocou o copo sobre a mesa. He set the book on the shelf. He set the book on the shelf. Ele colocou o livro sobre a prateleira. E a próxima. The sun sets. Tanto é que sunset, junto, sunset, é pôr do sol. Mas você pode separar também, usar o sun e depois set separado. Ou seja, the sun, terceira pessoa, do singular. Então, ele, it, the sun sets later in the north. Por exemplo. The sun, separado, sets later in the north. Agora, esse fato, esse fenômeno, é um sunset. É um pôr do sol. Agora, eu estou dizendo que o sol se põe mais tarde no norte. Então, the sun sets later in the north. Beleza? Tranquilo até então? Terceiro significado. Ajustar, acertar ou até mesmo regular. Então, quando você ajusta ali, por exemplo, um relógio, acerta o relógio ou regula, você pode usar o set também. Por exemplo. You need to set the clock. You need to set the clock. Ele está errado ali. Você precisa ajustar o relógio ou regular ele. They have to set the clock back. They have to set the clock back. Ou seja, eles precisam atrasar ou adiar ali o relógio. Certo? Se você tivesse falado, em vez de the clock back, falasse ahead, you need to set the clock ahead. Ok? Ou até mesmo forward. Seria você adiantar ali o relógio. Beleza? Próximo exemplo é set the time and date on your computer. You have to set the time and date on your computer. Ou seja, você precisa acertar, regular o horário e a data no seu computador. Está tudo desregulado lá. Vai lá. Você precisa acertar ele. Então, set the time and date on your computer. He set his watch to the right time. He set his watch to the right time. Então, ele ajustou, ele consertou o seu relógio ali de pulso na hora certa. Beleza? To the right time. Quarto significado de set pode ser atear fogo. Fogo. É isso mesmo, pessoal. Quando você põe fogo, bota fogo em alguma coisa, você pode usar o set. Por exemplo, the old man set the school on fire. The old man set the school on fire. Então, aquele homem velho, aquele velho homem, pôs a escola, pôs fogo na escola. Ok? Botou fogo na escola. He set the school on fire. When you set something on fire, é atear fogo, colocar fogo em alguma coisa. Two guys broke into my house and set it on fire. Esse it aqui final seria casa, né? Então, dois caras, dois homens invadiram a minha casa e colocaram fogo nela. Olha que sacanagem, né? They set it on fire. Bom, como a quinta tradução pode significar programar. Programar. Por exemplo, I forgot to set the alarm. I forgot to set the alarm. Então, eu esqueci de programar o alarme. Acabei me atrasando porque eu esqueci de fazer isso. Ou set the oven to 350 degrees. You have to set the oven to 350 degrees. Então, você tem que programar o forno a uma temperatura de 350 graus. Legal? Sexta tradução, sexto significado. Pode ser marcar uma data ou agendar alguma coisa. Por exemplo, The next meeting is set for 8 o'clock. The next meeting is set for 8 o'clock. Então, a próxima reunião está marcada, agendada para as 8 horas. Beleza? Uma pergunta, olha. Have they set a date for the wedding yet? Have they set a date for the wedding yet? Ou seja, eles marcaram uma data, eles agendaram uma data para o casamento. Ou, eles já marcaram uma data para o casamento. Esse yet aqui dá um sentido de já, que a gente até aprendeu aqui no canal. Então, eles já marcaram uma data para o casamento? Ou já agendaram? Agendaram não. Marcar mesmo fica melhor. Ninguém agenda uma data para o casamento, né? Então, a não ser que fosse num salão ali de festas. Mas, enfim. Eles já marcaram uma data para o casamento? Beleza? A sétima tradução, o sétimo significado é definir ou determinar. Definir ou determinar. Por exemplo, The prices haven't been set yet. The prices haven't been set yet. Ou seja, os preços ainda não foram definidos, ainda não foram determinados. Ainda é o yet aqui no final de frases negativas. Então, tem o significado de ainda em positivas, como a gente acabou de fazer na pergunta anterior. Foi já. Mas a gente já aprendeu isso aqui. Bom, The prices haven't been set yet. Os preços ainda não foram definidos ou determinados. You should set your priorities. Ou seja, você deveria determinar ou definir as suas prioridades. Prioridades, ok? Você deveria definir as suas prioridades. Certo? Ou set the standards. Set the standards. Então, defina os padrões. Defina os padrões. Beleza? Estabeleça, determine os padrões. Beleza? Agora, como a oitava tradução, nós podemos usar como montar. Set pode ser montar. Por exemplo, I set up the wardrobe myself. I set up the wardrobe myself. Ou seja, eu montei o guarda-roupas sozinho. Eu mesmo. Eu mesmo montei o guarda-roupa. Ok? Com a ajuda de ninguém. They needed three people to set up the crib. They needed three people to set up the crib. Enquanto eu montei o guarda-roupa sozinho, eles precisaram de três pessoas para montar o berço ali do bebê. Então, they needed three people to set up the crib. Crib é o berço. Ok? A nona tradução de set é configurar. Pessoal, a gente vê isso muito no universo ali da informática. Então, configurar. Por exemplo, This software is easy to set up. This software is easy to set up. Então, esse software, a gente usa software mesmo com um sotaque mais brasileiro. Esse software é fácil para configurar. É fácil de configurar. Legal? A décima tradução é designar. Quando você dá tarefa para alguém, por exemplo. Por exemplo, We set them some easy assignments. We set them some easy assignments. Esses caras estavam muito ali ociosos, não estavam fazendo nada. Então, nós designamos a eles tarefas, mas tarefas até fáceis. Então, We set them some easy assignments. Ok? Então, pode ser designar. Tá? A décima primeira tradução pode ser fixar. Fixar. Ok? Por exemplo, We have to set the cabinets to the wall. We have to set the cabinets to the wall. A gente tem que fixar ali o armário na parede. Fixá-lo ali na parede. É uma coisa que tem que ser pregada ali na parede, chumbada, enfim. Então, We have to set the cabinets to the wall. Tá? Ou até mesmo não nesse sentido, mas no sentido de, por exemplo, fixar ali um prazo. No sentido também de determinar, né? Estabelecer. Então, olha só. Set a deadline. We have to set a deadline. Então, nós temos que fixar um prazo, determinar um prazo ali pra alguma coisa ser feita. Certo? Décima segunda tradução pode ser soltar ou liberar. Ou até mesmo livrar. Tá? Soltar alguém, liberar alguém ou livrar alguém, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, He was set free from prison. He was set free from prison. Então, ele foi solto, ele foi liberado da prisão. Livraram ele da prisão. The hostages were set free. The hostages were set free. Parece até aqui uma manchete de jornal aqui, né? The hostages were set free. Ou seja, os reféns foram soltos. Legal? Liberados. Livres. Décima terceira tradução para set. Significa armar. Mas não no sentido de armar uma arma. No sentido de armadilha mesmo, de emboscada. Por exemplo, Somebody set me up. Somebody set me up. Alguém armou pra mim. Eu caí aqui nessa pegadinha. Alguém armou pra mim. Então, somebody set me up. We need to set a mousetrap in this house. Agora sim tem um pouco mais sentido de armadilha mesmo, né? Então, we need to set a mousetrap in this house. O que seria o mousetrap? Aquelas armadilhas ali pra pegar os ratinhos ali pela casa. Beleza? Conseguiram pegar? Agora, a décima quarta tradução para set pode ser estabelecer. Estabelecer. Que a gente já viu até previamente aqui. Por exemplo, se você for estabelecer. Não sei nem como definir também. Estabelecer um objetivo, um alvo pra sua vida. Então, set a goal. Set a goal. You have to set a goal for your life. Por exemplo. You have to set a goal or set a target. You have to set a target. Set a target. Estabelecer um objetivo. Estabelecer um alvo. Ok? He set a new world record at the Olympic Games. Então, ele estabeleceu um novo record mundial nos Jogos Olímpicos. Legal? Estamos chegando no fim, pessoal. Segura aí. Décima quinta tradução para set. Pode significar situar, acontecer ou ambientar. O que eu quero dizer com isso? Que loucura é essa? Por exemplo. Eu posso falar assim. The film, ou até mesmo the novel, the film or the novel, was set in New York in the 1980s. Por exemplo. Então, the film, or the novel, was set in New York in the 1980s. Ou seja, o filme, ou romance, aconteceu, foi situado, né? Quando temos aquelas novelas de época, aquelas coisas assim. Então, ele se situou, ele se ambientou em Nova York na década de 80. Pegaram? Agora, a nossa décima sexta tradução, o nosso décimo sexto significado da palavra set. Ele pode significar criar ou fundar. Por exemplo. The company was set up five years ago. The company was set up five years ago. Ou seja, a companhia foi criada ou fundada cinco anos atrás. Ok? Agora, a nossa décima, sétima e penúltima tradução de set poderia significar ser um exemplo. Ser um exemplo para alguém, por exemplo. Então, olha só essa frase. Parents should always set an example for their kids. Parents should always set an example for their kids. Então, os pais devem sempre ser exemplos, né? Fazer um bom papel, ser um bom exemplo para suas crianças. Aqui, nem coloquei o good example, mas só set an example. Ou seja, ser um exemplo para seus filhos. Pegaram? E a nossa última, então, tradução e significado para a palavra, para o verbo set. Ele poderia também significar endurecer. Tá? No sentido de alguma substância, alguma coisa. Como, por exemplo, gelatina ou concreto, né? Você pode usar o set no sentido de endurecer. Por exemplo, vou te passar duas frases aqui. Primeiro, com a gelatina. Você poderia dizer assim, leave the jelly or the gelatin. Tudo isso seria jelly. Eles até usam jello, que seria mais a marca, né? Uma marca muito famosa, como seria o nosso bombril aqui. A gente usa, a gente fala bombril para palha de aço. Então, lá seria tipo jello, né? Gel-o. Então, leave the jelly, leave the gelatin in the freezer to set. Tá? So it can set. Ou seja, deixe a gelatina no freezer para endurecer. Ok? Para que ela possa endurecer. Ok? Agora, com cimento aqui, com concreto. Por exemplo, Sabe quando a pessoa faz lá a calçada, bota concreto e chega um que sempre pisa lá e deixa a sua marquinha? Além dos cachorrinhos e gatos. Então, Ou seja, não caminhe, não ande sobre o concreto até que ele esteja endurecido. Pegaram? Espero que você tenha entendido todos esses significados e usos para o set. E eu espero que você também tenha anotado isso tudo num papelzinho. Beleza? Curtiu? E é isso, pessoal. Esses são todos os significados e usos da palavra set. Tanto como verbo, substantivo ou adjetivo. Espero que tenha gostado, tirado suas dúvidas. Não se esqueça de colocar tudo isso em prática, ok? Porque só ficar na teoria não funciona muito. Concorda? Eu vou ficando por aqui. Não deixe de dar também aquele soco no like se você curtiu essa aula. Compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. E aí 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 E aí